Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, tá trazendo mais um vídeo de Crossing Souls E hoje, pessoal, eu tô aqui junto com o nosso amigão aqui, o Kevin Porque... Oh, que isso amigão? É brincadeira, tenha modos, tem um monte de gente assistindo aí, ó É o seguinte, galera, no episódio anterior a gente chegou aqui até o cemitério, ó E a gente pegou a chave lá do coveiro Agora a gente vai tentar entrar aqui, então Beleza Estamos dentro do cemitério, galera, controlando aqui o Kevin Mas eu acho que eu vou mudar Deixa eu ver... Não dá pra quebrar essas coisas não, né? Porque se tiver algum inimigo aqui, pessoal, o Kevin não tem ataque nenhum Então eu acho que não é uma boa ficar andando com ele, né? Porque esse aqui tá um pouquinho mais... Não tem nada demais, né? Nossa, o que brilhando? Ah, era doce É bom dar uma olhada assim em volta no cenário, porque às vezes tem alguma coisa importante, né? Beleza, vamos voltar ali em cima, tinha um caminho, ó Beleza, pessoal, o lugar tá bem sombrio aqui, ó A parte de trás do cemitério Ah... Tem um cachorrinho ali Ah, tem as almas, galera Vou ter que enfrentar elas Mas o quê? O que é isso? Parece perigoso Onde o Spark tá indo? Acho que é isso que ele queria mostrar pra gente Quer dizer que o fantasma do Spark armou pra cima da gente? Não, tonto Chamando de tonto Eu estava dizendo que o Spark queria mostrar pra gente que tem algo estranho acontecendo por aqui Ah, faz sentido Parece que esses espíritos estão sendo controlados por algo Vamos acabar com eles e salvar o Spark Tá, mas fica atrás da gente, você não tem nenhuma arma Tá bom, que coisa É verdade, pessoal, o Kevin é o único que não tem nenhum ataque, né? Então vamos lá, vamos atacar esses amigões aqui, ó Zumbi Nossa, eles têm bastante life, hein? Uh, socorre Socorre Eu acho que eu vou atacar eles de longe com o nosso amigão aqui, ó Pera aí Aqui, ó Tome Tome Eles têm bastante life, galera Ó Ué, por que ele não tá levando dano? Aqui Dá o jibre nele Aê, morre aí, amigão Tem mais Tem um monte Por que você tá errando, amigão? Ó Vamos brigar com esse aqui um pouquinho, ó Esse aqui é fortinho, ó Nossa Com ele Ah, mas o problema é que as explosões me dão dano depois, né? Então vamos fazer o seguinte, ó Uh, corre Dois Dois golpes dele já mata o zumbi, ó Só que daí eu tenho que correr por causa da explosão Ó Só dá dois e corre Deixa eles explodirem lá sozinhos Vai Opa Abriu o portão lá, hein Depois que eu derrotei esse monte de zumbi aqui, ó Beleza Mais duas aqui também Show de bola, galera Muito bom Pet cemetery Tá, isso aqui é um cemitério de animais? É isso? É isso mesmo, galera Olha o cachorrinho aqui É um cemitério de animais Não sei se dá pra pegar alguma coisa aqui Parece que não Aquele negócio que tinha no chão Não tinha identificado Era uma vela, ó Isso aqui é vida Vamos ver quem tá precisando mais Ó Ah, mas daí ele pegou o doce Ok Então Ó, usei o doce E recarregou minha vida Muito bom Vamos pra cá Ah, ela é rápida, né Esqueci desse detalhe, ó Dá pra correr com ela Ó o cachorrinho, pessoal Olha só isso Que negócio é esse? Acho que é a origem de todo esse problema Hum, ó o Russ Tenho que ir Doat Nossa, galera Ah, não Deu ruim Vamos aqui com o fortão, né Aqui, ó Dei duas Aqui Não, errei Vou pegar a vida aqui embaixo, ó Recarreguei um pouquinho Deixa ele dar um ataque Agora eu vou pra cima dele, ó Morre aí, amigão Haha O Big Joe é muito forte, galera É muito bom jogar com ele Ah O nome dele é Fantasma Maligno Morreu É um fantasma que morreu Como que o fantasma pode morrer Se ele já tá morto? Boa pergunta Fica com o troco, seu animal O Kevin sabe que é tirando onda, né O que era aquilo? Não faço ideia Mas acho que ele reconheceu a Duat 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 é a pedra Pessoal, aquela pedra cor-de-rosa deles Tô com um mau pressentimento Tenho que investigar isso Bom, traz a máquina aqui Vejamos Olha lá a máquina Olha o Kevin O Kevin querendo pegar a máquina Conseguiu Hahaha Ah, engraçadão você, Kevin Olha lá o fantasminho do Spark, pessoal Olha, é o Spark Ele tá ali O que ele achou? Uau, acho que era isso que ele queria mostrar pra gente É onde a gente enterrou ele Ah, tudo bem Aqui é um cemitério de pets Então, pra quem não sabe O Spark é o cachorro do Kevin E ele morreu Esse aqui é o fantasminha dele Aquele ali em cima é o túmulo dele, pessoal Acho que ele queria que a gente se livrasse daqueles fantasmas Entendi Aqueles outros fantasmas estavam atrapalhando Atormentando ele aqui no cemitério, né A alma dele Olha, eles estavam perturbando o túmulo dele É isso mesmo Foi isso que aconteceu, garotão Aqueles fantasmas malvados não estavam te deixando descansar Tadinho Eu tô aqui agora, amigão Tá tudo bem Que legal, pessoal Ah, não Quincy Queen de volta Ora, ora, ora Olha quem tá aqui Olha lá, galera Turminha do Quincy Queen Quincy Queen Opa, mas parece que chegou um fartinho ali, hein Isso mesmo Eu esperava mais de você, Chris O que você tá fazendo aqui com esses nerds? Achei que a gente já tivesse conversado sobre isso E a Charlie ficou brava, ó Retira o que disse E você, quem é? Ah, sim Um daqueles caipiras que moram nos trailers Hahaha Ah, agora o Chris ficou bravo Porque ele gosta da... Da Charlie, né Já chega, Quincy Queen O que você quer? Um dos meus garotos Disse que você bateu nele hoje de manhã E levou as coisas do corpo Que ele achou no rio Então eu segui você E... Chris O que tá vendo com o seu irmão? Ele tá me assustando Ele tá fazendo carinho no ar Hahaha Ele bateu a cabeça ou algo assim Pessoal O Quincy Queen não consegue ver o fantasma do cachorro É só a turminha aqui Porque eles estão com a pedra do at, né Ah, o Randall E não Meu irmão não bateu a cabeça Ele tá com o Spark Ah, quer dizer Spark? E que máquina é essa que tá com ele? Nada Hahaha Nada é Pois ela brilha muito pra algo que não faz nada Tragam ela aqui Ah não Vai dar briga de novo, pessoal Não Vai dar briga de novo O Kevin saiu correndo Calma, Kevin A gente fala que o Big Joe Ele já resolve isso aqui, ó Kevin A barra de gama Eita Kevin? Kevin, cadê você? Kevin! Kevin? Eles estão num lugar muito escuro, é isso? Não Kevin, o que aconteceu? Cadê o Kevin, pessoal? Por que a câmera tá ficando assim tremendo? Olha ele caído Olha ele caído O que aconteceu com ele, pessoal? Vamos lá, vamos lá ajudar ele, ó Kevin, acorda Chris Kevin Não, não vai me dizer que ele morreu, né Pronto, me dá aqui O que que é isso? A gente não fez nada O que aconteceu com ele? Sem a barra de gama A pedra do Atch Absorveu a energia vital do Kevin Ele usou por muito tempo É verdade, pessoal Essa pedra aqui Ela tem um problema Que ela suga a energia das pessoas O Matt tinha feito Uma geringonça lá Com aquela barra de gama Mas ela parou, né De funcionar O que? Olha Eu não quero saber nada disso Vamos dar o fora daqui E eu vou levar essa máquina Não vai não, amigão O que? Ele pegou a máquina É isso que acontece Quando alguém não obedece O Quincy Queen Então se manda Já conseguiu o que queria, não é? Pois pode dar o fora daqui E ele vai embora mesmo Por que que eles deixaram Ele levar a máquina? Ah, galera Tá passando aqui Uma outra animação Ih, vai me dizer Que o Kevin morreu Ó, tem um monte de gente Aqui num velório Eu quero saber quem morreu Espero que não seja o Kevin, né É o Kevin, galera Olha ali o Chris A Charlie Tá toda a turminha aí, ó Eu não acredito, galera Que ele morreu Esse aqui, pessoal É daquela equipe de cientistas Daquela equipe lá do Major Que eu não lembro o nome dele Mas que eles estão atrás da pedra, né Quando uma criança perde um amigo Ela passa a ver a vida de uma forma diferente Ela se sente desprotegida Frágil Como uma formiguinha desviando de um sapato Que inevitavelmente irá esmagá-la Ó, conquista alcançada Uma grande perda Ah, não acredito, galera Que o Kevin morreu É sério isso? Ó, o Chris tá ali embaixo Sozinhão Ó, tá passando os dias solitários Chorando ali, galera Coitado Chris, come alguma coisa Por favor Ele não tá nem se alimentando direito, pessoal Porque ele perdeu o irmão dele Que triste, né? Tá ouvindo uma música ali no No Walkman dele Coitado do Chris, galera Você tá bem, filho? Ele nem respondeu nada Vamos lá, Chris Espero que você se recupere, amigão Ó, o Matt chegou, pessoal Oi, Chris Matt? O que você tá fazendo aqui? Falei com seu pai Ele achou que seria bom você ter companhia Não quero companhia nenhuma Não fala assim Todo mundo precisa de companhia às vezes Somos todos humanos A companhia que eu preciso não tá mais aqui Ele tá falando do Kevin Hum Olha, Chris Eu sei que você tá chateado Mas temos que seguir em frente Estamos todos aqui do seu lado Pra te ajudar Somos seus amigos E estamos preocupados com você É que... É muito estranho não ter o Kevin por perto Todos nós sentimos muita falta do Kevin E é por isso que eu tenho pensado muito Pensado no quê? Sobre o que aconteceu Não acho que foi uma casualidade tanto? Casualidade? Você não veio pra isso, Matt Você não precisa que eu descubra nada Você é mais inteligente que isso O que você tá procurando? A Duat Eu sei como reconstruí-la E evitar que aquilo aconteceu com o Kevin Volte a acontecer Coloquei a pedra dentro de um recipiente iônico Pressurizado Para que ela não nos faça mal Mas para usá-la eu preciso da máquina A Duat? Não quero saber da Duat Mas pense bem, Cris Ela te dará uma chance de se despedir do seu irmão Ele pode estar aqui com a gente Além do mais, eu devo desculpas a ele Foi tudo culpa minha Não diga isso, Matt Não foi sua culpa Então... Você vem? Não sei Eu... Vai funcionar mesmo? Tipo... Se meu irmão estiver aqui Eu vou mesmo poder vê-lo? Com certeza Eu tenho a pedra Mas preciso da máquina que eu construí para consertá-la A máquina não tá com você? Não O Quincy Queen levou Ele roubou a máquina aquele dia Ah não, Quincy Queen Se ele não tivesse aparecido Tem toda a razão Eu falei com o pessoal antes de vir O pessoal? Onde eles estão? Estão esperando a gente A Charlie teve uma ideia Que ideia? Recuperar a máquina e encontrar seu irmão Ah, e dar uma surra no Quincy Queen também Ai, ai A Charlie planjou isso? É, bem Você sabe como ela é Ela ficou bem transtornada Por que ela não tá aqui? Cadê o Big? Eles foram na frente para conferir a situação Na verdade é melhor a gente partir agora Caso eles se metam em confusão Então, tá pronto? Sim, vambora E Matt, obrigado Obrigado por fazer isso por mim Não precisa me agradecer Amigos ajudam uns aos outros Não sei o que dizer Bem, vamos antes que seja tarde Mal posso esperar para ver o Kevin de novo Os Purple Skulls estavam mexendo com eles Desde o início das aulas Era uma espécie de praga em Tajunga Tajunga é o nome da cidade, galera Alguém finalmente ia fazê-los pagar por esses abusos Eles estão demorando Será que o Matt conseguiu convencer o Chris? Relaxa, Big Com certeza ele conseguiu Bem, ainda acho que você podia ter convencido ele antes Ah, qual é, Big? Sinceramente, eu prefiro estar aqui nesse beco com você Do que com o Matt Eu não saberia o que fazer se aparecesse algum Purple Skull Ah, chegaram, galera Que legal Ei, pessoal Chegamos Cris Oi, como você está? Bem, obrigado por isso, pessoal Relaxa, além do mais Não vejo a hora de dar uma surra naquele Quincy Queen Bem, vamos indo, né? Ahn... Ué, não pode ser A porta está trancada Que porta que ele está falando? Ah, qual é? Mal começamos, já estamos com problemas? Quem tem a chave? Ah, tá Aquela porta ali embaixo, pessoal Essa aqui é a sede dos Purple Skulls Vocês estão vendo uma bandeira ali em cima? Provavelmente os Skulls Mas o Shin Lee talvez saiba de alguma coisa Podemos perguntar Boa ideia Vamos perguntar para ele Não podemos perder mais tempo Legal, galera Antes de qualquer coisa Vamos salvar aqui o game já, ó Beleza, galera Conseguimos salvar aqui já Eu acho que eu tenho que entrar nessa casa, né? É uma loja de antiguidades, na verdade, ó Esse amigão que eu tenho que falar Será? O Shin Lee É ele mesmo, ó Ter algum dinheiro evita preocupações Ter muito dinheiro as atrai Eu não me importaria em ter algumas preocupações Beleza, né? Perfeito, então Precisamos entrar no beco dos Purple Skulls Ah, não Não dá O lugar não é meu Mas você fica o dia todo aqui Deve saber alguma coisa Você não tem mesmo uma cópia da chave? Não Não quero me meter com esse portão Não tenho chave, não Tem certeza? Sim Não tenho nenhuma chave, não Ah, ei Que baú estranho O que tem dentro dele? A chave do porta Ah, quer dizer Quer dizer Nada seria do meu interesse Apenas meias É, meias Ah, se eu pudesse distraí-lo de alguma forma Hã? Nada Que legal, galera Pelo jeito eu não vou conseguir mexer aqui nesse baú Ó, não toque nisso Não tem nada aí Nada mesmo Eu tenho que distrair ele de alguma forma Agora, como? Não toque nisso Beleza Tá, calma, amigão Vamos tentar conversar com ele aqui, ó Não tem uma chave Não tem nenhuma chave Ok Tá bom Eu só queria comprar alguma coisa Ah, é? Bem, assim é melhor O que você gostaria? Ah, algo peludo Olhos de salamandra Ou frogurte Eu vou comprar esse frogurte aqui, pessoal Quero um frogurte Isso eu não tenho É proibido no estado da Califórnia Frogurte faz mal Bem, então eu vou levar pernas de sapo Curry E um pauzinho de canela E olhos de morcego Vou dar uma olhada nos nossos pratos pré-preparados Eu já volto Não quebre nada Se quebrar, você paga É agora, hein, pessoal Ó lá, ele vai entrar, ó Rapidinho Não, ele voltou Ele voltou, galera Não deu tempo, não Não tenho mais Os gatos devem ter comido Que pena Vamos receber mais na semana que vem Opa, hei, hei Bem a tempo, hein É, ele chegou bem na hora mesmo Vamos fazer alguma coisa diferente, ó Eu vou conversar com ele E ao invés de ir direto pro baú Eu vou tentar entrar ali na porta dele, ó Aqui, ó Eu vou tentar vir pra cá Ah, dá pra abrir aqui Observar Apaguei a luz Ah, ele se bateu lá dentro, galera Coitado dele Ele caiu lá Agora eu tô tentando a gente pegar a chave e aceitar Vai, vai, vai Pega, pega, pega Peguei Vamos dar o fora ou vamos ficar pra conversar com ele aqui? Não, nem dá pra entrar lá Ah, eu queria ajudar ele Coitado do chinês Mas vamos sair, galera Já temos a chave Então vamos entrar agora, ó Galera, estamos na sede dos Purple Skulls Aqui tem alguma coisa interessante, hein Quebrei Um flash ofuscante Não sei o que é isso, mas deve ser bom Ali, tem mais baús ali em cima, ó Encontra os Quincy Queen e livre-se daqueles Purple Skulls Iniciar Cuidado com os barris explosivos Ou não Preparar Apontar Lute Nossa, que legal, galera Ó, peguei aqui os tal dos flash, ó Depois eu tenho que ver pra que que serve esses flash aqui, né Cadê eles? Aqui? Aqui, ó Nossa, tem um monte Vamos trocar, galera Vamos com quem aqui, ó Big Joy Já morreu? Tome Tome Tome, amigão Ah, você vai ficar jogando essas bombas em mim? Pera aí Vem, vem, vem Aqui, ó Morreu? Só falta um Deixa eu tentar usar, pessoal Esse... Aqui, ó Ah, o flash ofuscante Eles ficam tontos daí, galera Que bacana Quando eu estiver bastante Eu vou usar Tipo, agora era uma boa hora, né? Pega a vida Vamos lutar um pouquinho com a Charlie agora, ó Não, a Charlie joga um pouco a life Charlie não Vamos com esse aqui Não, 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 não Vamos jogar com o Big Joy mesmo Pera aí Uh Aí, todo mundo tonto, ó Aí, vai, vai Aqui O flash ofuscante é muito bom, pessoal Porque daí eu consigo eliminar todos eles Agora, amigão Vocês ficaram sozinhos aqui, ó Vocês Com essas bombinhas aí, ó Não vão conseguir fazer nada pra mim, não, tá? Ó, vida Beleza Ah, aqui eu tenho que usar algum que tenha pulo, ó Vamos fazer o seguinte Eu vou ficar com o Big Joy Eu não tenho mais um negócio ofuscante lá, né? Ué? Eles estão jogando aqui em mim, esses negócios? Nossa, como é que eu faço aqui? Tem que ficar desviando? Ah, entendi Eu tenho que jogar com o mate, né? Ó Ah, isso aí Eu demorei pra entender, ó Tome Purple metralhador Ó Tome Tome Morreu Eu acho que agora vai liberar a passagem ali Com essa explosão dele, ó Quem que é isso aqui? Olha lá o Quincy Queen, pessoal Ah, daqui vocês não passam Só se for por cima de mim Ha, ha, ha Ah, mas só você? Toma isso Isso Ele tá sozinho O Big Joy deu um golpe só nele E já acabou a luta E aí, Quincy Queens Tá sozinho agora Viemos atrás de você Devolva a máquina que você roubou da gente Máquina? Ah, aquele troço? Não, nada disso É minha E o que me pertence é meu O que eu posso te dar é uma boa surra Por sua causa, o meu irmão morreu Você é que vai tomar uma surra agora É agora, hein, galera Ah, você não tá exagerando um pouco? Eu não matei seu irmão Foi você que não cuidou dele Ah, que isso, amigão Retira o que disse Sem essa Chega de papo E prepare-se É agora, galera Ó, a gente tem aqui o Aqui, ó Ó Ah, mas ele não cai nele Não acerta nele o raio Opa Beleza Tem que ser o Quincy Queen, né? Ele é rápido, pessoal Não adianta eu ficar atacando os outros Porque o mais importante é o Quincy Queen mesmo, ó Se bem que os outros ficam me atrapalhando, né? Ó Ah, ele veio dando Peraí Purple incendiário Toma, toma, Quincy Queen Dá uma sequência nele aqui, ó Uh, galera Tá dando ruim O Quincy Queen tá quase morrendo já, ó Morre, morre, hein, meu irmão Morre Pega a vida Batei ele, galera Muito bom Conseguimos passar aqui o Quincy Queen Agora só sobraram vocês Meu rosto Ah, não Que droga Ali a máquina, pessoal Minha máquina Agora só falta uma coisa pra consertar a do At O que que falta ainda? E o que é? A barra de gama Eu sei onde encontrar isso Onde? Vamos sair daqui e conversamos no caminho Certo Essa turma do Quincy Queen ainda vai vir atrás deles, galera Com certeza Finalmente temos a máquina Agora a parte mais importante De se infiltrar O que você quer dizer, Matt? Sim, sim Agora é hora da espionagem Como eu havia dito Precisamos de uma barra de gama Para que não volte a acontecer o que houve com o Kevin E eu sei onde achar uma Onde? Na escola Ah, qual é? Estamos no verão, cara Não me faça voltar lá nessa época Então você sugere que a gente entre lá escondido? Exatamente A gente pode entrar na escola pelos dutos de ventilação no telhado Tá, já que não tem outro jeito Vamos logo Eu quero ver meu irmão de novo Nossa, muito bom Vamos salvar já, ó Beleza, galera Salvamos Pessoal, eu vou ficando por aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês estejam gostando da série de Crossing Souls Eu tô achando uma série incrível Se vocês gostaram Deixa o seu joinha Coloca nos comentários aí o que vocês estão achando E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau